Cidade em lamento, prefeito em tormento Cidade em lamento, prefeito em tormento O morte de pês O morte de pês A perícia chegou rápido E todos ficaram sabendo A perícia chegou rápido E logo deram A resposta pro ocorrido A resposta Logo descobriram Nuvens brancas na urina Logo descobriram Nuvens brancas na urina O morte de pês O morte de pês E pês Cidade em tormento, prefeito em lamento Cidade em tormento, prefeito em lamento Cidade em tormento, prefeito em tormento Cidade em tormento, prefeito em tormento O morte de pês Cidade em poorly A urina branca matou todos os IPs, a urina branca matou todos os IPs, os IPs, eram 100 IPs, ficou só 25. A urina branca matou.